E aí galera, aqui quem fala é Afonso Cílio, bem-vindos a mais um vídeo e hoje continuamos com a nossa série de Batman Arkham City Vingança do Charada e vamos lá logo. E hoje a gente vai fazer um mapa de Stealth, o último foi de porradaria, vamos escolher o mesmo Batman do último vídeo, Batman não, Asa Noturna. E o mapa de hoje é Violência Policial, vambora. E vamos lá. Vamos ver os desafios, Impulso Elétrico, derrubei um inimigo com uma explosão elétrica seguida de um golpe final no chão. É aquela explosão que ele derruba vários capangas, é bom deixar essa pra depois, eu acho, porque se você fizer qualquer outro desafio ali, ou derrubar um cara, vai juntar os caras em volta dele, do corpo. Então, aí é a hora de usar, porque é bom usar com um monte de capanga junto. O segundo movimento de grade, em uma grade de chão, der um golpe ao inimigo, aquele mesmo esquema do Batman, entra lá no tunelzinho da grade, passou o cara em cima, Y e acaba com ele. Cuide sua cabeça, derrubei o inimigo com Wing Jing, é isso mesmo que você fala? Não sei. E acaba com ele com o golpe final no chão, que nome esse negócio. É tipo Batarangue. Soltar o esquema do Batarangue com L2 ou LT no Xbox, aperta rápido, ele vai jogar no cara, e depois você vai lá e dá o golpe silencioso com o Y e R2, RT aliás, ou no Play Triângulo IR2. Bora lá então. Vamos ver aqui como é que tá. Ah, já vamos fazendo aquele cara lá. Vamos pular aqui já. E tchau pra você. E já vou vazar aqui, já completamos o primeiro. Vamos ver como é que tá aqui. Vamos acabar com esse cara aqui, que a gente não precisa de tanto capanga pra... Acabar com esses desafios, então... Vamos ver... É, seria bom a gente já tá nessa grade aqui embaixo, agora. Por causa daquele capanga ali, ó. É, a gente pode fazer isso agora. Aqui já era. Agora é só acabar com o cara na grade. Os caras estão detonando ali em cima, mas eu tô aqui agora. E eu preciso que um capanga passe por aqui. Seria bom se pudesse usar aqui o... Seria bom se pudesse usar aqui o... O... Essa parada aqui, o... Neutralizador. Mas não é possível. Vamos esperar, ele vai vir pra cá. Um vai vir pra cá, a gente já detona ele. Vai demorar um pouquinho. Poderia fazer num tempo menor. Se você planejar toda essa ação aqui. Chega aí logo, seus malditos. É isso. Vem pra cá. Mamá, vem pra cá. E aí? Agacha! E tchau pra você. E já era, galera. Esse foi mais um mapa de... Vingança do Jarada Detonado. Da hora até esse... Essa versão aí do... Asa Noturna. E esse foi mais um... Mapa de Vingança do Jarada. Com o Asa Noturna. Se você gostou, clique em gostei. Favorite. E até a próxima, galera. Falou!